Vamos continuando com o nosso TVC porque agora a gente vai falar da associação a associação fazendo a diferença de pais, amigos e profissionais do transtorno do espectro autista aqui de Três Lagoas, tá? Essas pessoas estão reclamando da falta de monitores nas escolas municipais devido a problemas burocráticos, os profissionais que na sua grande maioria são estagiários não puderam ser recontratados, ou seja, não conseguiram renovar os contratos ou firmar novos contratos e isso impediu que as crianças do espectro autista pudessem então retornar às aulas presenciais assim como outras crianças fizeram no dia 7 de março, ou seja, as crianças na sua grande maioria voltaram às aulas presenciais, só que as crianças com espectro autista não puderam porque não tem então esse auxiliar de sala de aula para poder atendê-las, né? Porque a gente sabe que essas crianças têm algumas peculiaridades que precisam ser respeitadas e por isso então as crianças não estão na sala de aula onde deveriam estar. As escolas municipais de Três Lagoas estão com falta de estagiários e profissionais monitores, aqueles que auxiliam os professores dentro da sala de aula. Esses profissionais são fundamentais para o auxílio de crianças pequenas, bem como aquelas que têm necessidades especiais. Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Ana Maria Brito, esse processo burocrático deve ser feito pelos interessados, bem como pela instituição de ensino que ela atua. Com o início das aulas presenciais universitárias tiveram só neste mês, eles estão com toda a documentação para a efetivação da contratação um pouco atrasada. Nós estamos acelerando mais do que nós podemos a questão dessa contratação, porque é lento o processo, tem toda uma burocracia, muitas vezes a burocracia atrapalha, mas nós não podemos pegar o estagiário, levar para a escola sem antes estar com tudo legal. Segundo a Secretaria de Educação, o número de estagiários contratados pela Prefeitura saltou de 90 no ano passado para 175 em 2022. No entanto, devido a motivos burocráticos, eles ainda não estão aptos para atuarem nas unidades escolares do município. A demora em relação ao retorno das aulas das crianças e adolescentes com necessidades especiais vem deixando os pais delas descontentes. A mãe de uma dessas crianças, que pertence ao espectro autista, Aldeneide Alves e Lima Pereira, disse que tanto a Secretaria de Educação quanto a Prefeitura deveriam se preparar de uma forma mais adequada, pois ela vê um descaso com esses alunos especiais. Sim, as crianças estão sem aula, já iniciou em março, as crianças não foram para a escola. Quando tiveram também aquele em janeiro, em outubro, que voltaram as aulas presenciais depois da pandemia, as crianças também não voltaram porque não tinham estagiário. Então, assim, por quê? Por que não se programar para as crianças especiais voltar junto com os ditas normais, né? Por que fazer isso com eles? Eles também entendem, eles têm a inteligência preservada. Uns ficam dentro de casa e falam assim, mãe, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. E não vai porque não tem estagiário. Essa lei citada por Aldeneide foi sancionada em dezembro de 2020 e ela tem o foco na inclusão. A lei estabelece que o autista tenha o direito de estudar em escolas regulares, tanto na educação básica como no ensino profissionalizante. E se preciso, pode solicitar acompanhamento especializado. E aí